Caralho, Xirá, é o Guina? O Guina do PR mesmo? É, ele mesmo, mano. Que tá estouradaço no YouTube e tudo mais? Verdade, ele mesmo. Tá brincando que é o Guina. Se foi ele mesmo, me avisa que tamo indo pra lá. É de Marama, Paraná? É de lá, mano. Pronto, vamos fechar o bonde e se jogar pra lá, rapaz. Demorou. Curtiu o sol do Guina. Vamos que vamos. Segura o slack, na net só dá os combos de jack. Gisele Bich alavantei no camarote esquerdo. Será que é? Porque é moreno tatuado. A cara de bandido deixa elas louca. Meu chegado com nós é assim, sempre foi sem miséria. Cinco, seis, uísque é nós que dá festa. Na balada, nós causa, é nós que tá tendo. Michael Douglas, bike sem dar escama, se tá me entendendo. Sempre bem trajado, é a cara do inquadro. Preto rico incomoda, a polícia tá ligada. Só naicão no pé. Zé Povinho enxergar de longe. O ouro no pescoço com a inicial do nome. Mão na cabeça, eu já estou acostumado. Esse relógio tem nota e os toca do carro. Trampar com o Keneguin. Se dirigir a mim, o BMW quitado. Tudo certo, enfim. Um preto rico incomoda muita gente. E o bonde todo incomoda muito mais. Sempre bem trajado, anel de ouro e corrente. No bolso só de 100, o meu cartão tem mais. Um preto rico incomoda muita gente. E o bonde todo incomoda muito mais. Sempre bem trajado, anel de ouro e corrente. No bolso só de 100, o meu cartão tem mais. Salve, bonitão. Corra boa, meu caro. Partiu, dog. Bora pro Porto Camargo. Levar o jet, a lanche e as meninas. Feito de semana é tudo nosso. E a casa tem piscina. Churrasco, cerveja, maconha, princesa. O som do Gui na PR. Estralando com certeza. Alinha no copo. Guarda-sol e jobs. De biquinim pra lá e pra cá é o paraíso, meu sócio. A firma milhão, os loucos não param em um arama. 24 por 48, fazendo grana. Em Guaíra, muitos novos só rastelando ouro. É fronteira, mini não. Peraí, tem mais um povo. Mato Grosso faz do Guaçu, Paraguai, Sol, os bravos atravessando por dia. Cinco, seis carros lotados. É Paraná, é fronteira. É Brasil na 32, tem só tá os dois. Pilotando a mil. Um preto rico incomoda muita gente. E o bonde todo incomoda muito mais. Sempre bem trajado, anel de ouro e corrente. No bolso só de cem, o meu cartão tem mais. Um preto rico incomoda muita gente. E o bonde todo incomoda muito mais. Sempre bem trajado, anel de ouro e corrente. No bolso só de cem, o meu cartão tem mais. Você é louco, hein, mano? Que rolê é mil graus, hein? A parte do céu não tem que vir mais pro porto, hein? Você viu aquela ruivinha lá? Mano, a hora que tocou aqui na PF, certo? A parte do céu não tem que vir mais pro porto, hein? Não, tá voglia? Só nem iria tirar. Obrigado.